A oportunidade para vencer o jogo nos momentos finais. Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Vai partir na arrancada. Que bola enfiada pelo Aubameyang. E é gol, gol, gol! De cabadinha! O que é isso? Sobrou categoria agora. Ele pegou muito bem na bola. Do jeito certo para encobrir o goleiro.